De novo viu o Roberto Asole, só que dessa vez no município de Pinhai, uma criança de apenas 3 anos de idade que estava no banco de trás do veículo, acabou sendo jogada com o carro em movimento para o colo da mãe. O fato aconteceu aqui na rua Rio Paranapanema, no Jardim Beijópolis, de programa 190, mais uma vez, registra tudo em cima. No início da manhã, era umas 10 horas, minha irmã, eu disse que a minha filha, que eu trabalhava no salão, aí ela chegou lá, eu coloquei minha filha dentro do carro, no banco da frente, e daí minha irmã estava saindo com o carro, eu falei, Ju, eu tenho uma hora de almoço, você vem me buscar meio dia, senão eu vou de bicicleta lá na mãe. E no início que ela foi dar reto o carro, assim, chegou dois, uma falou, não grita, não desliga o carro e sai do carro. Não desliga, não desliga, eu falei, Ju, pode você estar pedindo, eu estava na janela do carro, dando tchau para ler, eu falei, Ju, não desliga, não desliga e sai do carro. Daí, no início que ela saiu, um, que eu ouvi bem, o moreninho, entrou dentro do carro, um outro deu uma volta e expôs a arma, falei, Ju, que estava dentro do carro, que ela estava gritando demais, a filha se apavorou. E falou, eu falei, moço, dá o celular, ele falou, faça o celular, que eu estava com o celular na mão, né? Aí ele adorou o celular, porque eu falei, moço, deixa ela, ele falou, não, 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 não. Eu falei, moço, leve tudo, leve carro, leve tudo, mas deixe ela para mim. Aí ele sentou no carro, ela estava atrás das fãs dele, assim, aí ele arrancou o carro, mas se ele arrancou, ele jogou ela para mim. Aí ele disse, eu peguei ela correndo, assim, entrei para dentro. Aí ele chamou a polícia, aí ele furacou, é, até uma distância, a porta aberta. Eles não queriam levar ela, porque eles começaram a ficar muito nervoso, que estavam sobretudo demais, eles pegaram e jogaram ela com a minha mãe. Eu não sei se não levasse, não ia, porque eu não perguntei. Agora, me descreve, como é que é isso, jogar? Eles entregaram para a mãe ou jogar? Tá, eles deram, eles estavam com o carro andando, deram a ré, estavam com o carro andando, movimenta, 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 e a minha sobrinha começou a gritar, daí assim que a minha irmã viu que eles abriam a porta, o outro sentou no banco, e aí pegou e jogou na sobrinha com a minha irmã. Jogou na qual lugar? Jogou na qual da mãe.